Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do AO Online, o nosso momento em que a gente conversa com você, nosso internauta, sobre diversos assuntos importantes aqui para a nossa região do Alto Uruguai. Hoje a gente vai falar sobre moda e beleza, por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios hoje a modelo digital influencer Luciana Silva, que está se preparando para representar a capital da amizade no concurso Garota da Praia, que acontece no próximo sábado, dia 25, em Tramandaí. Seja bem-vinda, Luciana, é um prazer estar recebendo você aqui no AO. Muito obrigada, o prazer é meu de estar aqui novamente, né, de todos os concursos que eu participei, eu tive o prazer de conversar contigo, expor como ia funcionar, como ia ser a minha participação e aqui estamos novamente. Pois é, eu queria que tu falasse um pouquinho esse novo desafio para você na tua carreira de modelo, que foi o convite para participar do concurso Garota da Praia. Como é que funcionou toda a seletiva e a tua escolha até esse momento? Então, para mim realmente foi um desafio, um desafio muito grande, comigo mesma em primeiro lugar, né, porque como todo mundo que me acompanha sabe, eu sou mãe agora, hoje a minha filha já tem um ano e sete meses e agora que eu estou retornando aos concursos depois de dois anos e quatro meses após todo o período da gestação, após a adaptação com a minha filha, agora que eu estou retornando. Então, esse concurso surgiu, na verdade, eu resolvi participar de última hora, quando eu vi que eu ainda tinha potencial e que eu tinha capacidade de me preparar. Então, com o apoio do meu marido, em foco, dieta, treinamento, eu consegui recuperar o corpo que eu tinha antes, ainda não 100%, mas quase, né, e resolvi me arriscar mais uma vez, voltar às passarelas e eu escolhi o Garota da Praia porque é um concurso que eu me vejo muito nele. É um concurso que teve a primeira edição no ano passado, agora está tendo a segunda edição, é um concurso grande que teve mais de 160 inscrições e teve uma seletiva, né, teve, em toda a região teve seletiva e aqui da nossa região foram escolhidas algumas meninas, tinham mais meninas de Erechim também e eu fui a menina selecionada para representar a capital da amizade, Erechim. Então, sábado, dia 25, estarei em Dramandaí representando a nossa cidade. Pois é, esse é um medo que muitas jovens têm, que quando elas são mães, pronto, acabou a minha vida de modelo, sonho em ser modelo e tudo mais, né, e você mostra nas suas redes sociais que é possível seguir com essas duas carreiras, né, porque mãe também é um trabalho bem grande, né, e junto com essa questão de modelo. Como é que está sendo para você esse novo momento da tua vida? Então, é totalmente diferente, né, como eu falei, foi agora, depois de um ano e sete meses de adaptação com ela que eu resolvi voltar, resolvi focar mais em mim, com o apoio da minha mãe também, que está me ajudando a cuidar dela, é toda uma rede de apoio que é necessária por trás de tudo isso para você poder retornar, né, e conseguir concentrar, conseguir se preparar 100%. Então, acredito que sem uma rede de apoio, a gente também não consegue. E dedicação, foco, disciplina, né, para saber que a gente consegue sim, é só ir atrás e dar certo. Bom, e falando nessa questão, tu fala sempre essa questão da importância do apoio da família. Como é que tu vê a importância da família também para esse momento das jovens como você que continuarem nos concursos hoje, né, porque a gente sabe que quem escolhe participar de um concurso hoje tem um gasto muito grande, né, com transporte, deslocamento, às vezes é questão de roupa para participar. Como é que tu vê a importância da tua família no apoio de mais esse concurso agora para ti? Bom, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que querer, né, tem que acreditar na gente, mas com certeza o apoio da família e até do pessoal de fora cria um empoderamento maior, sabe, a nossa autoestima fica maior por causa que a gente vê que mais pessoas acreditam junto com a gente. E a questão dos gastos de deslocamento, alimentação, roupas que a gente precisa levar, eu faço sempre, graças a Deus, consigo patrocínio, né, várias lojas aqui em Eritim sempre me ajudam, até depois quero fazer alguns agradecimentos, se possível, várias empresas também estão me ajudando, tanto com o valor quanto a estética, roupas para levar, né, eu, graças a Deus, tenho um pessoal que me ajuda bastante nessa questão. Isso é uma questão muito importante, né, ter hoje empresas, pessoas que acabam apoiando e comprando essa ideia junto, né? Sim, e acreditam junto com a gente, né? Hoje, assim, em média, quantos apoiadores você tem para poder alavancar o teu objetivo como esse? No momento para esse concurso eu tenho uns 5, 6 apoiadores. Bom, acho que é importante a gente lembrar agora no momento, você pode falar deles, porque eu gosto sempre de destacar essas empresas que apoiam, porque essas empresas aí continuem me apoiando, porque está levando o nome da nossa cidade aqui para frente, né? E quais são esses? Com certeza. Então, eu tenho o Salão da Leia e a Luana, né, que elas sempre fazem meu cabelo e maquiagem. Na verdade, sempre que eu preciso para algum evento, algum concurso, elas que estão me ajudando agora, também a Karen, que também está sempre disposta a me ajudar, independente do horário, até agora é dia 24, ela vai me maquiar pela madrugada, né? A Luana também vai fazer meu cabelo à noite, para mim, pronta no dia 25. Tenho o Sorriso, que quem está cuidando é o Dr. Ricardo, da Cop Camargo Luciano. Tenho a La Femme Fatale também, que irá fazer o meu biquíni, vai complexionar meu biquíni sob medida para o concurso. Vou ter a Osher agora, que também vai patrocinar o meu look de chegada. Tenho a Atrevida, que me proporcionou uma saída de praia linda. E acho que de momento são esses, Leandro. Bom, é importante também falar que o pessoal que está te acompanhando agora e quiser acompanhar nas redes sociais, né, tem perfil lá no Instagram e tal. Sim, sim, eu tenho. É a Luciana Silva, o meu arroba. Só a seguir, está aparecendo na descrição da tela. É a Luciana Silva para você lá no Instagram. Luciana, vou falar um pouco mais da tua história, né, como modelo. Tu começou bem nova, com o apoio da tua mãe, né. Claro, você ainda é jovem. Eu vou cometer em delicadeza e perguntar a tua idade aqui. Tu tens? Agora eu tenho 21. Tu tenho 21. Mas tu começou com que idade aí nas passarelas? Eu tinha uns 12, 13 anos. Tem algum concurso que ficou marcado para você, assim, na tua história, que tu sempre lembra, que é o mais importante? O concurso que me abriu portas, tanto para trabalho na carreira de modelo, fotográfico, comercial, quanto também para outros concursos de beleza maiores, foi o Garota Piscina, de Termas e Machadinho, que eu vencei em 2018. E, para mim, eu sempre falei, eles são praticamente uma terceira família para mim, né. Porque, nossa, até hoje a gente tem uma convivência bacana, eu participo dos eventos, eles convidam, eu vou, a gente vai. Viajei com eles também, a menina lá, a Tainá, a Karine, a gente fez viagem juntos. Então, foi mais que um concurso, sabe. A gente criou um vínculo muito bacana e, através dali, outras pessoas me viram, me fizeram outros convites. Então, digamos que ali foi uma porta aberta, assim, que me abriu. E ainda, cara, agora você está retornando às passarelas, depois de um ano, mas até pouco tempo atrás você estava participando. Ainda depois de já tanta experiência, dá aquele friozinho na barriga na hora do resultado? Dá. Dá desde agora, porque vão ter 76 meninas na final, né. E, pela manhã, vai ter um ensaio geral. E, nesse ensaio, eles já vão deixar pré-selecionadas, digamos assim, 12 meninas apenas, né. Que essas meninas desfilarão à tarde. Então, a gente já vai com friozinho na barriga, né. Porque é muita menina, né. Bom, assim, a gente estava conversando aqui antes, tu conta bastante com o apoio também do teu esposo, pro treinamento físico. Como é que é a tua preparação diária? Tem cuidado com a alimentação pra você voltar a participar das passarelas? Como é que funciona a tua rotina? Então, quando... Eu, na verdade, não estava me cuidando, porque a gente viajou pra praia, foi, né. Natal, ano novo, família, não adianta. A gente quer aproveitar. Mas, logo em seguida, eu voltei. Agora, faz um mês e dez dias que eu estou bem focada na dieta. Meu treino é meu marido que monta. O meu corpo deu uma reviravolta, assim, que nem eu esperava, né. Logo, até o ponto. Tem uns stories meus, salvos, lá no meu perfil, que eu conto. Logo que eu tive a Martina, eu ia pra academia, eu me olhava nas vitrines, eu chorava, porque eu achei que eu nunca mais ia poder participar de um concurso pelos padrões, né. Querendo ou não, tem alguns requisitos e eu sei que com aquele corpo eu não atenderia. Eu ficava bem triste, porque é uma coisa que eu adoro muito subir nas passarelas, mostrar o que eu sei fazer. E, então, o apoio deles, sim, foi, assim, nossa, indispensável pra mim, né. Faço cardio todo dia de manhã, em jejum, e o meu treino de musculação eu faço à noite, de domingo a domingo. Olha, não tem folga. O maridão não dá folga. Não dá folga, graças a Deus, porque tá dando resultado, né. Muito bem. Bom, Luciana, eu quero te falar, claro, agora o foco tá no concurso, esse do Garoto da Praia, que acontece no próximo fim de semana, mas você já tem visto alguns outros concursos aí pra participar esse ano, algum que você quer participar ainda esse ano? Como é que tá essa tua visão desse segmento? Então, eu recebi já algumas propostas, que ainda vão ficar no sigilo, mas é pra um concurso bem grande, que inclusive era, a mãe também assistindo esse vídeo vai saber que é o meu sonho desde pequena, desde novinha, e esses dias atrás eu recebi uma mensagem que quase chorei de alegria, mas que eu vou contar pra vocês quando eu souber que eu tô mesmo preparada, que isso vai ser só no ano que vem, não vai ser nesse ano ainda, e que abriu portas também para mães participarem, né, que não podia. Hoje em dia, vários concursos estão, né, se habituando, incluindo mães, casadas, mulheres casadas também não podiam, né. Então, acho que vem sim um concurso bem grande ano que vem. Bom, vamos falar, já que tu falou disso, eu acho que é um tema bastante importante, né. A gente vê bastante isso, por exemplo, naquela questão dos concursos de soberanas de municípios, né, que é o que mais que tem aqui na nossa região, que a gente acompanha de perto. A regra lá, não pode ter filho e não pode ser casada. Isso é um retrocesso que tem que ser mudado, né, porque muitas jovens com muitos talentos acabam ficando de fora dessas oportunidades por causa dessa questão. Como é que tu vê esses concursos que estão mudando essa regra e a necessidade que essas duas regras sejam extintas para que mais gente tenha oportunidade de participar? Bom, eu acho que é totalmente, é uma inclusão, né, que deve ser feita, porque eu não vejo porque não mães ou casadas até mesmo não participarem, não poderem participar de concurso de beleza, né. Até porque sendo mãe, hoje eu vejo que a minha responsabilidade é muito maior, eu levo muito mais a sério os meus compromissos, as minhas responsabilidades, eu sei assumir, eu percebo que eu consigo me expressar melhor, eu acho que eu tive uma maturidade, assim, imensa depois que eu fui mãe. E, claro, a gente sabe que todo mundo tem algum talento, e se a pessoa tem vontade, sendo mãe casada ou sendo menor de idade, uma menina comum que ainda não é mãe, não é casada, enfim, todas têm um brilho para mostrar, né. E eu acho que isso deve ser, sim, adotado por todos os concursos de beleza para todas as meninas que têm esse sonho em conseguir chegar lá. Muito bem. Bom, mais uma vez você tem que estar assistindo a gente, vai aparecer aí na linha de embaixo, aí na tela, o Instagram, Luciana Silva, para você seguir e você ficar sabendo mais desse concurso. Luciana, muito obrigado pela tua vinda aqui aos estúdios do AU, você veio acompanhar do teu esposo, o nome dele é o... Gabriel. Gabriel, está aqui acompanhando a Luciana, lá no Instagram da Luciana estão os stories da entrevista também para você acompanhar. E sucesso para você nessa nova caminhada, nessa nova jornada, volte outras vezes aqui. Com certeza, Léo, obrigado aqui pela online, e desejo boa sorte para mim e fiquem torcendo por aí. Muito bem. Você pode rever essa nossa conversa com a Luciana no site do AU, no YouTube e também lá no Spotify, no podcast do AU. Um abraço para você e até a próxima.